Oi gente, tudo bom? Hoje é dia 1º de abril e eu tô de aniversário dia 4, que é no sábado e eu resolvi que nesse mês de abril vai ter vídeo todos os dias que eu vou fazer aquela série de vídeos que se chama VEDA. Então eu resolvi fazer por ser meu aniversário, então é um jeito de eu comemorar esse mês, trabalhando muito com muitos vídeos, 30 vídeos no canal. Os vídeos novos desse mês vão entrar todos os dias às 18h, então todo dia 18h tem vídeo novo aqui no canal, não quero atrasar, claro que se acontecer né gente, mas eu vou informando vocês lá pelo Instagram, então vocês me sigam lá, se algum dia ocorrer e eu não conseguir postar, por algum motivo maior, de força maior, eu vou estar avisando vocês lá, então curtam o Instagram, Facebook, que eu vou estar avisando vocês. Tem o link do Insta aqui, tem o link do Face aqui, então me sigam por lá, curtam o Facebook por lá. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo também dicas de vídeo que vocês querem ver esse mês, já que vão ser 30 dias eu quero fazer um conteúdo todo pensado pra vocês, que vocês querem ver. E também, se vocês acham interessante eu fazer um vídeo de perguntas e respostas, deixem as perguntas aqui, lá no Instagram, no Face, conforme vocês forem vendo, que se eu ver que tinha um tal número legal de perguntas, eu faço vídeo, ou o canal não é tão grande assim, então acredito que vocês também não queiram saber tantas coisas sobre mim, mas se vocês acharem que fica legal fazer um vídeo de perguntas e respostas, deixem aqui, que eu faço também, e deixem então as dicas de vocês, vídeos que vocês acham legal pra fazer. Então eu espero que vocês gostem da novidade, que não enjoem da minha cara e que acompanhem esse mês, que vai ser 30 vídeos. Espero que eu dê conta, gente, bem lá no fundo eu tenho medo de eu não conseguir dar conta de produzir conteúdo pra vocês, de titar vídeo e fazer minhas outras coisas que eu tenho que fazer, mas eu espero que eu consiga. Então é isso, um beijo e nos vemos amanhã às 6 da tarde. Tchau!